Fala, gente boa, gente boa de Deus. Meu amado, aqui em Isaías 49, verso 23, a parte B do verso 23, diz assim, então saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos ou decepcionados, depende da tradução. Tem uma frase, meu irmão, que diz que a frustração é a sombra da expectativa. Você já parou para pensar nisso? Pois é. Em algumas situações, quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração. Quando planejamos algo e nossas expectativas sobre situações ou pessoas, elas não são atendidas, a possibilidade de andarmos debaixo de um sentimento de frustração é real. Ainda mais nas épocas em que parece que os problemas se multiplicam, né? Cada dia mais, como hoje. E o que fazemos com as nossas expectativas que nós criamos e essa sensação de tristeza e injustiça quando o nosso mundo parece cair? Bem, na vida com Deus nós precisamos aprender duas coisas, meu irmão. A primeira delas é dar crédito aos conselhos da palavra de Deus. Ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo que está sempre pronto para nos dirigir e nos avisar sobre armadilhas que trarão prejuízos mais à frente. E a segunda coisa que nós precisamos aprender na vida, na caminhada com Deus, é lidar com a frustração. Não valorizando a frustração mais do que a palavra de Deus, que é a nossa fonte de esperança. Percebe? E eu digo isso a você, meu irmão, porque apesar de poderem acontecer coisas bem desagradáveis na nossa vida, sempre há pelo menos aí duas maneiras de enxergá-las. Pelo lado natural e pela visão de Deus. Você já ouviu o ditado, se a vida te der limões, faça uma limonada? Então, se você treinar o seu olhar para sempre buscar o lado positivo das coisas, com certeza não terá motivos para reclamar, ficar triste, magoado ou decepcionado. Deus pode usar os problemas para proteger você. Um problema pode ser uma bênção disfarçada, que te impede de, de repente, ser prejudicado por algo mais sério lá na frente. Eu conheci um caso de uma pessoa que ela foi demitida por se recusar a fazer algo antiético, que seu patrão lhe pediu para fazer. E o seu desemprego era um problema, mas o salvou de ser condenada e enviada para prisão um ano mais tarde, quando as ações da administração daquela empresa foram finalmente descobertas. José disse aos seus irmãos que eles intentaram um mal contra eles, mas Deus tornou aquele mal em bem para conservar aquela geração, uma geração de um grande povo. Pessoas que enxergam assim são realmente espirituais. Elas treinam o seu olhar para extrair o lado positivo daquilo que aparentemente é negativo, percebe? E esse olhar espiritual desenvolveu nelas uma rigidez contra as frustrações. Então enxergue assim e creia que Deus pode usar os problemas da vida para proteger você também e te abençoar. Além do mais, você sabia que muitas vezes aquilo que nós vivemos e aquilo que nos incomoda, às vezes é uma grande matéria-prima para Deus trabalhar em nosso comportamento? Pois é, nós queremos ver resultados e mudanças de muitas coisas, mas Deus está interessado mesmo, é na nossa transformação interior. Por isso, meu irmão, não fique preso ao que te frustrou. O sentimento permanente de frustração é muito maléfico. Ele nos deixa amargos. Pois é, e o convite de Deus hoje para você é o seguinte, enxergue os desafios e as situações problemáticas como grandes oportunidades para o seu crescimento. Desde já, adote a visão de Deus e não a visão natural humana. A visão de Deus sempre gera em nosso coração o refrigério, o descanso e a alegria que nós precisamos. Que Deus abençoe você, meu irmão. Creia que apesar dos problemas que você enfrenta, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Em cada situação ou pessoa que te decepcionar, escolha aprender com a experiência para que você possa crescer e mudar para melhor. Pense nisso. Deus abençoe você. Tchau. Tchau.